Ó, vamos deixar a casa bonita? Niquinam, uma loja maravilhosa, são dois endereços pra você. De cara já mostra a primeira oferta. Mesa de jantar pra 4 pessoas, base madeira maciça, um tampo em laca, 12 parcelas de R$ 69,00. Cadeira, olha só, R$ 149,00 cada. Se é que essa poltrona super confortável, tem uma manta aqui, deixa a poltrona super confortável mesmo. 12 parcelas de R$ 49,00. Mesa de jantar, são duas medidas em um produto pra você aproveitar. Começa com 4 pessoas, vai até 6, base madeira maciça, um tampo em laca, 10 parcelas de R$ 149,00. Tem esse sofá também lindo, 3 lugares, a espuma D33 por 12 parcelas de R$ 109,00. Tem aqui, são dois endereços. Na Avenida dos Bandeirantes, tem também em Santo André, na Avenida Dom Pedro II. Tem o WhatsApp, manda uma mensagem agora, 94724004. E você pode comprar pelo site, eles despacham em todo o Brasil. nicknan.com.br Olha, uma grande variedade pra você. Você pode comprar pelo site, qualquer lugar que você estiver do Brasil. Loja sensacional e além dos móveis, todos os objetos de decoração também eles vendem. Vem conhecer.